Um outro cidadão foi preso também pela polícia militar, desta vez na Zona Norte, acusado de praticar um assalto em um shopping naquela região. Os relógios e as joias foram roubados em uma relojoaria num shopping da Zona Norte de Londrina. Quem anunciou o assalto foi Eliel Alves, que chegou na loja fazendo menção de estar armado e pedindo que as atendentes dessem tudo o que estava na vitrine. Além das joias, ele também pegou o dinheiro que estava no caixa. Mas acabou sendo surpreendido por um dos seguranças do estabelecimento, que chamou a polícia e prendeu o suspeito. Na tentativa de fugir do local, Eliel correu e acabou caindo. Ele se machucou e foi encaminhado à UPA do Jardim do Sol e logo em seguida, conduzido à central de flagrantes. É, não tem nem pra onde escapar, né? Com os objetos em mãos. Todo o material levado, roubado, recuperado, reconhecido pela vítima, é a atuação pelo crime de roubo.